Bom pessoal, eu vou dar uma pulada brusca aqui no que eu estava falando sobre o Velho Testamento que eu estava indo pontinho por pontinho mas devido a uma discussão que teve ontem lá no grupo coincidiu do Claudio ter me dado um e-book para me ler eu fiquei lendo antes de noite de um autor que afirma que o Deus é o dos hebreus, era o mesmo Deus cananeu e um argumento do e-book me chamou a atenção onde ele disse que o bezerro de ouro que foi feito lá por Moisés era porque o bezerro de ouro seria uma referência, como os hebreus entendiam que era o Deus é um boi, um touro então eu vou analisar um pouco, vou dar um pulo aqui na série vou já partir para o bezerro de ouro talvez esse vídeo não agrade a alguns judeus porque eu vou analisar sobre a autenticidade dessa passagem mas eu vou tentar fazer uma análise mais crítica inclusive vou mostrar algumas bases de teologia mesmo sobre essa questão polêmica bom, todo mundo conhece a passagem do bezerro de ouro Moisés sobe no monte, ele fica lá 40 dias enquanto o povo faz dois bezerros de ouro o autor desse e-book afirma que o Deus de Israel era o Deus touro dos cananeus, associado a Baal ele afirma que Arão fez dois bezerros de ouro por ser essa representação original do Deus de Israel e porque segundo o texto, Arão afirma que aqueles bezerros eram o rei de Israel aqui ó, Êxodo 32, 5 e Arão vendo isso edificou um altar diante deles e apregou o Arão e disse amanhã será festa ao Senhor aqui inclusive é o tetragrama, tá? no texto hebraico então por causa disso o autor do e-book ele diz que se Arão falou que ali era uma festa para Deus, né? e se referindo ao bezerro de ouro então os hebreus deveriam ter esse entendimento, né? de que o Deus de Israel era um touro a mesma divindade, ok? então já que eu estou analisando aqui o entendimento de Josefo vamos analisar o que que Josefo falou sobre essa passagem dos bezerros de ouro alguém sabe? o que será que Josefo falou sobre os dois bezerros de ouro? resposta, ele não falou olha que curioso aqui está a citação de Josefo eu vou ler rapidinho algum tempo depois Moisés voltou ao monte subiu à vista de todo o povo e lá ficou 40 dias então vocês estão vendo que é a mesma passagem 40 dias essa demora pôs em grande pena e a dúvida de que algum mal lhe tivesse acontecido e era a causa principal do seu sofrimento então aqui dá a entender que o povo estava preocupado com Moisés e não fazendo um bezerro de ouro cada qual falava ao seu modo os que não o estimavam diziam que animais ferozes o haviam devorado outros imaginavam que o Deus o havia levado consigo e os mais sensatos hesitavam entre as duas opiniões considerando-o numa desgraça que pode ocorrer a todos os homens e consolando-se à vista da outra que lhe parecia mais confortante a virtude de Moisés porém na dúvida de nunca mais poderem contar com o tal chefe tão poderoso e protetor eles viram-se em extrema aflição o povo estava aflito lá embaixo porque não viu esperança alguma que lhe instigassem os tremores mas não ousaram levantar acampamento porque Moisés lhe havia ordenado ficar naquele lugar então José foi um judeu do primeiro século helenista apesar dele ser helenista era um grande conhecedor da sua cultura do seu povo tanto que ele chegou até a ser sacerdote antes dele se tornar helenista e José foi não fala nada de bezerro de ouro ele traz uma história totalmente diferente ele fala que o povo estava aflito preocupado e o povo nem ousou levantar acampamento porque estava lá esperando Moisés vocês notaram a diferença? ele voltou por fim depois de 40 dias sem ter sido alimentado por comida humana durante esse tempo aí a presença dele encheu o povo de alegria o povo ficou feliz quando viu Moisés Moisés falou-lhes do cuidado que Deus continuava a ter para com eles e informou-lhes que havia ordenado para fazer um tabernáculo e tal aí não vou nem ler todo porque não vai ser interessante vai ser cansativo enfim segundo José um judeu helenista que foi até sacerdote também profetizou algumas coisas e que escreveu toda a história do seu povo o povo hebreu ele não menciona nenhum bezerro de ouro não é estranho segundo José o povo até se alegrou ao ver Moisés e imediatamente começaram a construir um tabernáculo para Deus que nem Moisés falou já na narrativa da Bíblia ela é um pouco mais cruel ela transforma Deus no ser até como os ateus falam um ser monstruoso que mata metade daquelas pessoas porque eles fizeram bezerro de ouro inclusive os ateus usam muito esse argumento do bezerro de ouro para dizer que Deus mandou matar todo mundo até no grupo uma vez indagaram sobre isso que Deus mandava matar então a morte por causa do bezerro tem raio, trovão e Deus castiga todo mundo ali porque fizeram bezerro de ouro mas quando Jeroboão o filho de Salomão faz o mesmo dois bezerros de ouro não acontece nada e ainda se origina todo um culto idólatra no reino do norte que era o reino da Samária que ficou conhecido como o pecado de Jeroboão aqui ó e disse Jeroboão em seu coração agora tornará o rei na casa de Davi se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém que era o reino do sul o coração deste povo se tornará ao seu Senhor o rei Boão que era o reino do sul o rei de Judá e me matarão e tornarão a Roboão o rei de Judá assim o rei tomou o conselho e fez dois bezerros de ouro e lhe disse muito trabalho você irá subir a Jerusalém vês aqui o teu Deus e o Israel que te fizeram subir da terra do Egito e ele pôs um bezerro em Betel e o outro em Dan e este feito se tornou em pecado pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro simples né ele só fala isso para o povo aqui segundo a Bíblia ó pessoal é muito cansativo ir para Jerusalém vem adorar o bezerro de ouro foi os bezerros que tiraram vocês do Egito então vocês notaram porque é importante usar outra fonte pessoal quando você tem só uma fonte você tem uma narrativa mais resumida simplista até pela dificuldade de se escrever na época pela formação da Bíblia enfim você não tem o todo fica muitas perguntas sem respostas por isso que é bom usar outras fontes o profeta Oséas que é considerado um dos textos mais antigos dos profetas pelo menos dos escritos mais antigos que nós temos de origem ele menciona inclusive esse culto na Samária que era a capital do reino do norte o teu bezerro ó Samária te rejeitou aqui é o bezerro da Samária aqui eu isolei só dois versículos mas Oséas falou em outros momentos também sobre isso os moradores de Samária serão atemorizados pelo bezerro de Beth vem porque o teu povo se lamentará e vocês notaram que Oséas não faz nenhuma menção ao bezerro de ouro de Moisés ele só menciona lá o pecado de Jeroboão e do povo de Samária mas ele não menciona que eles fizeram a mesma prática que o povo fez no deserto vocês notaram não é engraçado isso quer dizer Jeroboão faz o mesmo pecado que Moisés e o povo segue o povo ignorou completamente o que tinha acontecido no deserto José também desconhecia o que aconteceu no deserto com Moisés e Oséas pelo jeito também e aí como é que fica Jeroboão não conhecia a história de Moisés Oséas não conhecia a história de Moisés e Flávio José também não conhecia a história de Moisés bom vamos lá pessoal Bezerro os toros eram associados aos cultos cananeus cujos deuses geralmente tinham essa representação nossa estou ruim descrito aqui pessoal desculpa que estou escrevendo no meio da noite eu estou cansado como o Baal por exemplo Moloque também era representado com chifres e também nós temos o boiápio do Egito porque o boi e o touro eram símbolos de fertilidade e força então era comum terem deuses pagãos com essa forma ok essa aqui por exemplo acho que era Baal ele era representado como um touro um boi muitos comentadores acreditam que Jeroboão não tinha a intenção de representar o deus de Israel com touros como touros mas a intenção de fazer um culto rival adotando uma divindade pagã uma vez que na sua época cultos pagãos vizinhos já se infiltravam dentro do povo então essa é uma hipótese tá a outra hipótese é a seguinte a frase dita por Jeroboão estes são os deuses que te fizeram subir da terra do Egito demonstra que o povo não tinha uma concepção antropomórfica do deus de Israel e Jeroboão se aproveitou dessa ingenuidade do povo para convencê-lo de que aqueles bezerros eram sim a imagem do deus de Israel é o que faz mais sentido logo a história de Moisés fica sem sentido algum aqui porque se o povo conhecesse a história de Moisés do bezerro de ouro que Deus mandou raio e trovão eles não teriam caído nessa frase aqui de Jeroboão sendo que Jeroboão estava com medo até de que o povo matasse ele por fazer o outro seu rei então Jeroboão não ia ser tão ousado tão tolo tão burro de falar uma frase dessa para um povo que conhecesse a história de Moisés e lá dos bezerros de ouro vocês estão entendendo não teria sentido então enquanto o reino do sul tinha a arca da aliança o reino do norte tinha uma representatividade de deus ou desses deuses no caso enquanto o reino do sul tinha o templo como local de adoração o reino do norte tinha um monte de gerizim então aqui você vê que começam a surgir cultos rivais um tinha uma arca o outro tinha os bois um tinha um templo o outro tinha um monte e assim por diante já a saga de Moisés muitos críticos textuais acreditam ser uma construção posterior esse é o ponto que eu falei que algumas pessoas não iam gostar o que explicaria o fato tanto de José quanto o povo da época de Jeroboão desconhecer a história porque senão não teria sentido Jeroboão simplesmente falar para o povo ah pessoal é muito cansativo subir para Jerusalém venha adorar esses bois aqui que são esses bezerros de ouro que são os deuses que tiraram você do Egito é claro que o povo nem engolir fácil isso a não ser que eles não conhecessem a história de Moisés a não ser que a história de Moisés fosse posterior lembrando que não é a história toda de Moisés tá pessoal é a história do bezerro de ouro fosse posterior a Jeroboão olha o que a Bíblia de Jerusalém comenta aqui a partir aqui eu não consegui grifar a partir do versículo 5 afirmou-se que essa narrativa do bezerro de ouro de Moisés transportou para o deserto para a história de Moisés os bezerros de ouro de Jeroboão é exatamente isso que eu estou falando aqui é uma hipótese teológica da crítica textual então acredita-se que a história lá de Moisés é apenas um transporte da história lá de Jeroboão dos bezerros de ouro então os bezerros de ouro seriam originais de Jeroboão lá do livro de reis e aí depois alguém colocou essa história ali na saga de Moisés vocês estão entendendo? aí eles colocam até o mais aqui mas ao que parece este último na história de Jeroboão é que quis retomar uma tradição antiga só que essa tradição antiga pode não ser bem de Moisés pode ser o culto idolátrico que durante um tempo realmente contaminou o povo ali do reino do norte então o bem provável é essa hipótese tá pessoal continuando aqui a Bíblia de Genebra também que é outra Bíblia de estudo ela comenta no seu rodapé o contraste dessa passagem dos bezerros de ouro lá de Moisés com a fidelidade do povo ao testemunhar as maravilhas de Deus o que confirma a tradição judaica de revelação nacional segundo a tradição judaica pra Deus provar realmente que ele era de verdade não um delírio de Moisés Deus mandou Moisés reunir os anciãos pra eles verem a voz de Deus ouvirem os trovões os raios aquelas coisas todas pra eles saberem ó realmente Moisés está falando com Deus não é uma ilusão então seria estranho né que nem você vê aqui uma confissão do povo após tantas maravilhas aqui ó então seria estranho bruscamente eles mudarem mesmo depois de terem vindo tantas maravilhas e cultuarem um Deus pagão não faria sentido então essa mudança de comportamento fica meio brusca né sem sentido o povo está aqui ó Deus abre o mar eles testemunham acreditam em Deus aí depois só porque Moisés demora 40 dias o povo ia simplesmente fazer dois bezerros de ouro não teria sentido né pessoal ia ficar muito brusco e também com todo respeito aos judeus é muito forçoso acreditar aos judeus que acreditam na história que no meio do deserto aos pés de um monte em apenas 40 dias os israelitas tivessem conseguido fazer duas imagens de esculpida com ouro de objetos pessoais ou indenização que eles receberam lá do Egito pelo tempo de servidão então só se Arão fosse um puta cara que fosse fazer lá os dois bezerros bem esculpidos pegando só joias brinco os ouro que eles ganharam lá do Egito e fizesse duas imagens perfeitas dois belos bezerros de ouro com todo respeito pessoal isso seria possível na época de Jeroboão onde já tinha uma indústria melhor ele era um rei tinha construções agora não um povo andando no deserto esperando Moisés 40 dias não teria muito sentido outro ponto controverso nessa passagem seria os descendentes de Arão terem sido escolhidos para ser o sacerdócio levítico Deus separou eles após isso quer dizer Deus é muito comum quando alguém comete algum pecado na Bíblia Deus depois escolhe outra pessoa não os descendentes daquela pessoa que fez o pecado porque Deus falou que puniria até a quarta ou quinta geração então isso aqui também geraria uma outra controvérsia então se a gente for tomar essa passagem de Moisés como literal a gente vai ter muito dessas problemáticas aqui controversas com todo respeito mas vamos ter agora olha que interessante o que o José falou sobre Jeroboão e os bezerros de ouro eu vou ler rapidinho aqui só para o vídeo não ficar cansativo mas vocês vão ver que uma narrativa de José tem um pouco mais de concordância e coerência e José não menciona Moisés Jeroboão mandou construir um palácio em Siquem onde ele estabeleceu residência e outro em Fanuel a festa dos tabernáculos se aproximava e ele pensou que se permitisse aos seus súditos e celebrar em Jerusalém a majestade das cerimônias e do culto que se prestava ao Deus no templo o Deus de Israel os levaria a se arrepender de tê-lo escolhido como rei o povo ia para lá e ia falar esse Jeroboão não deve ser meu rei e se eles o abandonassem o culto para obedecer o Roboão o outro rei ele perderia não só a coroa o reinado mas também correria o risco de perder a vida então aqui tem a harmonia com a bíblia para remediar esse mal que ele tanto motivo tinha para temer ele mandou construir dois templos um em Betel e outro em Dan então note que primeiro Jeroboão mandou fazer templos segundo José que fica perto da nascente do pequeno Jordão e mandou fazer dois bezerros de ouro os quais colocou nos templos reuniu em seguida as dez tribos e falou olha qual foi o discurso de Jeroboão olha como faz mais sentido do que a narrativa bíblica que é mais simplista meus amigos eu creio que vocês não ignoram que Deus está presente em toda parte o que ele começa dizendo Deus está em todo lugar pessoal e assim não há lugar onde ele não possa ouvir suas orações ele pode ouvir em qualquer lugar e escutar os votos daqueles que o invocam por isso eu não acho conveniente que bom para adorá-lo vos deis o trabalho de ir para Jerusalém que está tão longe e que nos é inimiga como que quer dizer para que vocês vão adorar a Deus numa terra do inimigo vocês viram como aqui a narrativa de José já faz um pouco mais de sentido e coerência aquele que construiu o templo era um homem como eu se referindo a Salomão e então como eu também sou homem mais ou menos assim eu mandei fazer e consagrar eu mandei fazer e consagrar a Deus dois bezerros de ouro então o que que José nos informa que é a mesma narrativa da Bíblia que ele falou que aqueles eram os deuses que tiraram eles do Egito não porque não teria sentido pessoal o povo não ia comprar tão fácil essa ideia o que que José nos informa que ele disse que ele mandou fazer e consagrar ao Deus de Israel os dois bezerros de ouro uma consagração vocês notaram como já muda todo o sentido um dos quais foi colocado na cidade de Betel e o outro em Dan a fim de que conforme estiveres mais próximo de uma ou de outra dessas cidades vocês possam até lá prestar suas homenagens a Deus ao Deus de Israel então na malandragem aqui de Jeroboão segundo José ele não disse que fez os bezerros ou que aqueles bezerros eram o Deus que tirou eles do Egito como você vê na Bíblia aqui ó deixa eu até mostrar aqui para vocês o texto de reis aqui ó segundo o texto de reis é tudo muito simples ele diz para o povo veio aqui o seu Deus de Israel que te fizeram subir do Egito é claro que o povo não ia engolir isso fácil já segundo a narrativa de José não ele falou que mandou consagrar dois bezerros ao Deus de Israel então que eles podiam cultuar o Deus de Israel o mesmo Deus quanto o reino cultuava através de objetos consagrados lembra que eu falei que no reino tinha a Arca da Aliança que era consagrada a Deus a Arca da Aliança o outro reino tinha os bezerros que também eram consagrados a Deus aí já faz toda a diferença continuando aqui ó não vos faltarão sacerdotes e levitas eu os escolherei dentre vós mesmo o que que Jeroboam começou a fazer ele mesmo começou a escolher os sacerdotes e não mais aquela ordem dos descendentes de Arão sem que para isso tenhais que recorrer a tribo de Levi e a descendência de Arão e aqueles que desejarem ser recebidos para desempenhar essas funções só terão que oferecer a Deus em sacrifício um bezerro e um carneiro da mesma maneira como se diz que Arão fez ao ser nomeado sacerdote então aqui foi outra malandragem de Jeroboam ele começou a escolher os sacerdotes mesmo sem serem os levitas os descendentes de Arão em troca de que esses sacerdotes iam ter toda aquela autoridade aquela pompa de sacerdotes desde que aceitasse aquela consagração que ele fez dos bezerros ao Deus de Israel vocês estão entendendo como foi uma malandragem como no texto de José que é mais completo faz mais sentido do que a narrativa bíblica que fica até meia ilógica eis o modo como Jeroboam ele mesmo se nomeou sacerdote enganou o povo que a ele se havia submetido e levou a abandonar a lei de Deus a religião dos antepassados isso foi a causa dos males que os hebreus sofreram depois e da escravidão que se encontraram reduzidos após terem sido derrotados por nações estrangeiras como diremos ao seu tempo que nem a Babilônia etc e assim por diante então esse foi o pecado de Jeroboam e José ele explica melhor como foi a malandragem de Jeroboam e até o fato dele mesmo ter se feito sacerdote e consagrado sacerdotes tipo numa barganha e só para finalizar o vídeo que ele já está meio comprido pessoal José vai mais além ele menciona um profeta que ainda foi lá tentou falar contra Jeroboam porque que nem eu falei a Bíblia não menciona nenhuma resistência a Jeroboam porque a Bíblia narra todos os reis e como são muitos reis ainda mais reino do norte e reino do sul a Bíblia dá uma baita resumida tanto que a própria Bíblia diz assim o resto da história desse reino está escrito nos anais do rei de Israel que é um livro perdido já José foi uma outra fonte ele fala aqui de um profeta que confrontou Jeroboam aí a mão de Jeroboam ficou atrofiada etc e tal mas eu não vou ler tudo talvez talvez em outra oportunidade eu possa até fazer um vídeo sobre isso daqui mas é que mostra até que teve resistência depois José fala de um falso profeta também que se aliou a Jeroboam e assim por diante então a história é muito mais ampla do que uma simples passagem que a gente tem aqui no livro de reis ou no próprio livro de Êxodo ali Êxodo 34 e é muito com todo respeito é muito prematuro pegar uma passagem dessa e querer fazer uma exegese em cima de um texto tão simples de Êxodo 34 e dizer que o Deus de Israel era um touro uma passagem que provavelmente foi tomada de Jeroboam provavelmente colocaram essa passagem aqui em Êxodo justamente para tentar intimidar o povo para mostrar para eles não cometerem nunca mais o pecado de Jeroboam que foi fazer bezerros de ouro essa seria a hipótese mais aceitável agora a crença vai de cada um quem quiser tomar a literalidade da passagem toma mas eu acho engraçado que pessoas com viés mais ateístas como o autor do ebook lá que o Claudio me passou eles tomam como literal uma passagem que qualquer teólogo mais sério ou até as bíblias de estudo comentam percebe que ela parece que foi tomada aqui ó isso aqui eu fotografei da minha bíblia de Jerusalém que ela foi tomada de Jeroboam então cada um analisa e tire suas próprias conclusões ok afinal como eu falo sempre cada um é livre para pensar como quiser ok paz a todos